Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Volta Redonda e Flamengo. É a semifinal do Campeonato Carioca 2021, é isso aí galera, vamos com a equipe do Volta Redonda. Que se classificou como a quarta colocada na Taça Guanabara com 21 pontos. Encarando a equipe do Flamengo, que foi o campeão da Taça Guanabara 2021. Mengão primeiro colocado, 23 pontos. É isso aí galera, é semifinal. Vale vaga na grande decisão do Campeonato Carioca. Lembrando que na outra semifinal temos o confronto entre Portuguesa e Fluminense. É o Flamengo, que tem de uma excelente vitória pela Libertadores. 4x1 contra União Lacalheira. E agora foca aí todas as energias no Campeonato Estadual. O Volta Redonda e Flamengo se enfrentaram no último final de semana. Na ocasião o Mengão venceu por 2x1. E o Volta Redonda já saiu jogando. E eu peço a todos, por favor, que deem seu like aqui no vídeo. Para ajudar na divulgação. Para que os vídeos... Olha o perigo. Olha o Gerson já buscando o Pedro. Para que os vídeos do Campeonato Carioca, do Flamengo, do Volta Redonda. Continue firme e forte aqui no canal. Olha o Flamengo chegando. Michael cruzou para o gol. No Flamengo. No Flamengo. Muito bem por aqui. O René tocou para o Michael. O goleirão saiu por ali tentando fazer o abafa. E o Pedro só chegou fechando para o fundo do gol. É o Flamengo fazendo o primeiro nessa semifinal. E agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem. Volta Redonda 0. Flamengo 1. Será que o Flamengo vai conseguir decidir tudo logo na primeira partida? E olha o Gabigol. Dominou, segurou, procura espaço. Tem a marcação em cima. O tapa atrás. Chega firme por aqui, Guilherme. Guilherme Olalho tentou o corte. O Ilharão abriu na direita. Mateuzinho. Ele segura, protege, procura espaço. Tem a marcação em cima. Achou de arrascaeta. O Ilharão não conseguiu dar sequência no lance. O Flamengo pressiona em cima. Adianta seus jogadores. E trabalha a bola no campo de ataque. René. Dominou aqui pela esquerda. Chega firme Marquinhos. Tenta o corte. O tapa atrás. Vem avançando a equipe do Flamengo. Michael para Pedro. Pode deixar ele girar, não. Consegue fazer o corte. Melhor para a equipe do Volta Redonda. Quase, quase. O Pedro faz o segundo dele. Tapa na frente. João Vitor. Dominou, segurou. Olha o perigo. Vem avançando bem a equipe do Volta Redonda. Chega bem para aqui, Mateuzinho. Pressionou. Belo lance. Olha o perigo. Insiste o Volta Redondo. O Flamengo está se segurando. O Alisson. Domina aqui pela esquerda. Viu a passagem do lateral. Ninguém fechou. Olha o cruzamento lá dentro. Chega René e faz o corte. O Volta Redonda procura o gol de empate. O Flamengo vai se segurando nesse momento. Oliveira dominou, segurou, tocou. Tocou para Bruno Barra. Aí que fez o gol na última partida. Bateu para o gol. Explode em cima de Gustavo Henrique. René. Segurou, tocou atrás. Sai jogando a equipe do Flamengo com o René. William Arão. Toca para Gerson. Vem distribuindo o jogo à equipe do Flamengo. Vai vencendo o Mengão por enquanto. 1 a 0. Gol dele. Gol de Pedro. Olha o lançamento. Gabigol ajeitou para Mateuzinho. Vai receber de volta. Dominou dentro da área. Abriu na direita. Pintou o cruzamento. Ativa e Dida. Ele está saindo jogando a equipe do Volta Redonda. Dei Arrascaeta. Toca para Mateuzinho. A marcação está em cima. Mateuzinho conseguiu evitar a saída. Toca na meia. William Arão. Vem trabalhando com Gerson. Segurou, devolveu na direita. Mateuzinho. Arão. Tocou para Dei Arrascaeta. Pode ser um grande lance. Gabigol abriu na direita. O Flamengo vem trabalhando. Em busca do segundo gol. William Arão. Segurou. Tocou. Pressionou em cima a marcação. Vem trabalhando o Flamengo. Gabigol. Mateuzinho. Procura espaço. Está bem fechado para ali. Equipe do Volta Redonda. Chega firme. Guilherme Olalho rouba essa bola. Toca na meia. Está difícil para sair jogando. Dei Arrascaeta. Tocou atrás. Olha o lançamento na área. Corta a zaga do Volta Redonda. O Flamengo pressiona em busca do segundo gol. Gerson está com ela. Segurou. Protegiu. Tocou. Bradeira Arrascaeta. Mais abertura na esquerda para René. O Mengão partir para cima. Cruzamento lá dentro. Olha o perigo. Corta a zaga do Volta Redonda. 39 minutos de partida. Por enquanto, 1 a 0 para o Flamengo. Odeiro. Gol de Pedro. E vem avançando aqui para a esquerda. René tentou a sequência do lance. E ele olha para Marquinho. Ele volta aqui para dar uma força nessa cobertura. Tenta sair jogando. Pressão em cima do Volta Redonda. O Mengão vem em busca do segundo gol. O Michael tocou. Não conseguiu trabalhar essa bola. Marquinho conseguiu fazer um 2. Vem avançando o Volta Redonda. João Vitor. Tem Gerson ali na marcação. Partiu para cima o Volta Redonda. Vamos ver essa chegada. Tocou. Belo lance ali. Fimanga tentou a batida. Mas não conseguiu. Fechou bem para ali a marcação do Flamengo. E a arbitragem aponta. Final. É isso aí, galera. Final de primeiro tempo. Por enquanto, Volta Redonda 0. Flamengo 1. E é isso aí, galera. E o Mengão já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. É. O Flamengo em busca de ampliar essa vantagem. Por aí. Garantir aí um bom resultado no jogo de volta. E arrascar. Eita. Tem Gabigol se movimentando. Tentou o tapa para Pedro. Corta a zaga no Volta Redonda. Gerson. Ajeitou ali na meia. Volta Redonda tem que acertar esse ataque. Alif Manga dividiu. Acabou pegando por ali. O jogador do Flamengo na sequência. É. Falta para o Flamengo. Vem René. Sai jogando fácil com o Mateuzinho. Jogado aqui pela direita. Tentou o tapa na meia. Pedro. E arrascar. Eita. Tocou para Gerson. Abriu na esquerda para René. Tem Michael pedindo. Tentou o tapa. René se esforçou. Esforçou. Acaba ganhando o lateral ali pela esquerda. 51 minutos. René tocou para Gerson. Pode ser um grande lance. Michael está com ela. Clareou. Vai bater para o gol. Explode em cima da zaga. René. Tocou para Gerson. Ele procura espaço. Segura. Tem a marcação em cima. Girou bonito. Belo lance para Michael. Para fazer o segundo. Espalma o goleirão. O Flamengo parte para cima. Aí o grande lance do Gerson. E aquele giro em cima da marcação que é sua característica. O Michael encheu o pé e pôr pouco no pinto. Segundo gol. Tem esse canteio lá pela esquerda. Vem René na cobrança. Tem Gabigol. Tem Pedro na área. Olha o cruzamento. Fechou. Gabigol. Essa bola vai sobrar para o Willi Arão. Ele domina. Dentro da área. Acaba perdendo ali na sequência para Alisson. Ele estoura para frente. A Lefmanga dividiu com o Bruno Viana. Melhor para o jogador do Volta Redonda. Chega firme em Gustavo Henrique. Faz o corte. E vem trabalhando a equipe do Flamengo. O Willi Arão. Tem de Arrascaeta. Trabalhou. Segurou. O Willi Arão. E Arrascaeta. Belo lance para Pedro. Sobrou para Gabigol. Que bateu para o gol. Segura. O goleirão Vinícius. Vem de lance do Flamengo. Que pressiona. Em busca do segundo gol. Volta Redonda quer também. O seu. Para deixar tudo igual. Michael. Tentou o tapa na frente para Pedro. Não conseguiu trabalhar essa bola. Mateuzinho. Vem trabalhando e valorizando a posse de bola. A equipe do Volta Redonda. O Flamengo adianta a marcação. Vamos ver essa jogada. Dominou por aqui. Olha o lançamento. Sobe bem ali Mateuzinho. Ajeita na meia para der Arrascaeta. Tem Gerson pedindo. Bola para ele. Gerson tocou para Michael. Tem René escapando pela esquerda. René segurou. Trabalhou. Fez um dois. Lindo lance. Linha de fundo. É só caprichar. Gruzamento. Gabigol tentou pegar essa sobra. Lá para a equipe do Volta Redonda. E Arrascaeta. Ajeitou. Belo lance. Olha o Gabigol. Segura Vinícius. Tenta sair jogando Volta Redonda. Flamengo já adianta a marcação. Pressiona em cima. Trabalhando. Olha o perigo. Pressionou por ali. De Arrascaeta. Vem para a ligação direta. Sobe tranquilo Bruno Viana. O Ilharão. Tocou para De Arrascaeta. Pode ser um grande lance. A Arrascaeta levou. Bateu para o gol. Explode em cima da zaga. A Lefmanga. Não consegue ficar com ela. O Ilharão segurou. Abriu para Mateuzinho. Tenta a jogada aqui pela direita. Escapou bem do primeiro. Tocou para De Arrascaeta. Vem procurando espaço. Flamengo. Gabigol. Bateu de fora da área. Gol. No Flamengo. Para fazer o segundo. E ampliar a vantagem. Para ficar bem próximo da decisão do Campeonato Carioca. É gol dele. É gol do Gabi. Para fazer o segundo na partida. Vem a jogada aqui pela direita. O Mateuzinho. Achou para mim o De Arrascaeta. E deu um belo tapa para o Gabriel. E aí. Aquele tapa do canto. O goleiro até se esforça. Mas não tem o que fazer. É o Flamengo. Fazendo o segundo. Belo gol. Vai pintando a alteração no Volta Redonda. E agora aqui no canal. Rodrigo M18. Você tem. É isso aí galera. Volta Redonda 0. Flamengo 2. Gol dos artilheiros. Gol de Pedro. E Gabigol. Olha o tapa na frente. Michael De Arrascaeta. Michael para Pedro. Pode ser um grande lance. Tocou para a Gabigol. Pateu de longe. Segura Vinícius. Aí a história lá para frente. Buscando o João Vitor. Sobe o Gustavo Henrique. Vem a bem para ali o zagueirão do Flamengo. Mas essa bola sobra com o Mambam. Aleph Manga dividiu. Bruno Viana tentou o corte. Vem trabalhando. Aleph Manga. Ele protege. Segura. Toca na meia. Vem avançando a equipe. Do Volta Redonda. O Willi Arão dividiu. Tentou ganhar. Não conseguiu o corte. Marcinho. Domina aqui pela esquerda. Tocou na meia. Áudio Perigos. Aí Diego Alves. E fica com ela. Mais um lançamento. Buscando o Gabigol. Melhor para a equipe do Volta Redonda. Que fica com essa bola. Vem avançando. Aí o belo passe. Mas a arbitragem para tudo. E marca impedimento. Posição irregular do Aleph Manga. Aleph Manga. Que ainda é o artilheiro do Campeonato Carioca. Tem nove gols. O artilheiro do Flamengo na competição. É o Rodrigo Muniz. Com cinco gols. Diego Alves. Toca para Matheusinho. Jogada aqui pela direita. Matheusinho segurou. Girou. Tocou para a Gabigol. Vem avançando aqui pela direita. Tem Pedro dentro da área. Gabigol. Segurou. Pisou na bola. Tem Gerson pedindo. Bola para ele. Tocou para o Gerson Belo. O lance bateu de longe. Para fora. Passa. Caspando. Atrave direito do goleiro. E final de partida. É isso. Ela era. Grande vitória do Flamengo. Engaminhando aí a sua classificação. A grande final. Lembrando que temos o jogo de volta marcado para o sábado, dia 8 de maio, às 21 horas. Beleza? Flamengo que antes desta partida de volta tem um confronto pela Libertadores. Flamengo que joga contra a equipe da LDU. Fora de casa. Lá no estádio Casablanca. Jogo que você acompanha por aqui. Então fique ligado. Não perca aí. O jogo do Mengão pela Libertadores. Também pela semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo que é o líder do Grupo G na Libertadores. Dois jogos e duas vitórias. No Campeonato Carioca. Venceu a Taça Guanabara. E agora vem aí em busca da vaga na decisão do Campeonato Estadual. Na outra semifinal temos o confronto entre Portuguesa e Fluminense. Já pela Taça Rio. Também temos jogos. Aqui no canal teremos Madureira e Vasco da Gama. Botafogo e Nova Iguaçu. Beleza? Então é isso aí galera. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais. Fique ligado aqui no canal. E vamos lá. Vamos ver quem vai ser aí os finalistas do Campeonato Carioca 2021. Forte abraço. Canal Rodrigo Emílio 8 aqui. O melhor time é o seu.